Ser criança é acreditar que tudo é possível. Quem acredita no futuro sabe que cuidar de nossas crianças agora é essencial. A Prefeitura de Caruaru tem esse compromisso e trabalha fortemente para uma vida melhor para todos. Que nesta data todos possam despertar sua criança interior para construirmos um mundo melhor. Feliz Dia das Crianças. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora. Legenda por Sônia Ruberti